Nós estamos na Prefeitura de Santa Inês para falar sobre dois assuntos que devem beneficiar a população do município. O primeiro é sobre a mudança do principal mercado da cidade, o mercado central. Nós chegamos a noticiar nos telejornais da TV Remanso que essa mudança do mercado, que inicialmente iria para a Praça de Eventos Dona Zima, toda uma estrutura seria preparada para receber os feirantes enquanto acontece a reforma do mercado. Pois é, esse local foi mudado a partir da primeira quinzena do mês de dezembro. Esse local deve ser um galpão que a Prefeitura está alugando, está preparando, que fica na Rua da Raposa para receber os feirantes. O primeiro assunto é esse, eu vou falar com o Pepeiro Caldas sobre esse assunto. Pepeiro, a Prefeitura decidiu mudar esse local, um local fechado, um local onde pode abrigar melhor e tem mais estrutura para abrigar os feirantes, não é isso? Exatamente, João Nildo, você que nos assiste. Essa decisão foi tomada em conjunto, acordo com os próprios feirantes. E o porquê de sair do Dona Zima para ir para esse depósito na Rua da Raposa, ali nas proximidades do Parque da Raposa, porque está chegando o período chuvoso. E o objetivo da gestão é oferecer, a gente sabe que mudança não é algo que incomoda, é algo que exige um pouco mais de dedicação. As donas de casa sabem muito bem disso, quando tem que fazer uma faxina ou alguma mudança dentro da sua casa, que é algo que realmente causa alguns transtornos, porém é necessário. E aí, qual o posicionamento? Oferecer o mínimo de conforto para os feirantes e para a população que vá buscar os serviços dos feirantes lá nesse local. O período chuvoso chegando, então, uma estrutura que seja coberta, para que tenha essa dignidade dos nossos trabalhadores. E essa decisão, repito, foi tomada em conjunto, acordo. Foram feitas várias reuniões com cada segmento dos feirantes, o pessoal que trabalha na carne, o pessoal que trabalha com a parte de horticultura. Então, em comum acordo, chegamos a essa conclusão, que lá vai ser o melhor local enquanto a obra vai ser concluída. Então, as barracas estão sendo montadas, são mais de 100 barracas que serão alocadas lá nesse galpão. Então, assim, tão logo a estrutura esteja disponível para os feirantes, aí a gente vai iniciar essa transferência do mercado central para esse galpão, para ficar funcionando provisoriamente. O prazo da obra, inicialmente, são três meses. E a gente, por isso que nós queremos celeridade, a população merece um trabalho, que esse mercado há mais de 20 anos não passava por nenhuma reforma e agora vai ser reconstruído. Então, o prazo de três meses. E aí, a gente quer tirar o pessoal para que a obra ocorra com mais tranquilidade, com mais celeridade e segurança para a população e os feirantes, porque não tem como uma obra desse porte ali e deixar o pessoal lá. Então, a gente sabe que construção civil, tem poeira e outras coisas mais que vai prejudicar a população. Então, tão logo a estrutura esteja concluída, a gente vai fazer esse remanejamento. Obrigado, Pepeiro, pelas informações. Então, só lembrando, já na primeira quinzena de dezembro, o mercado muda para esse galpão na Rua da Raposa, nas proximidades do Parque da Raposa. Já quanto ao segundo assunto, é uma ação que vai acontecer em parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente do município de Santo Inês e a Equatorial, onde você vai poder estar sendo beneficiado. É a coleta seletiva de material, de lixo orgânico, de vários segmentos do lixo também, onde você também vai poder estar trocando a sua lâmpada incandescente por lâmpada de LED. Eu conversei com o Fabrício Melo, que é o secretário de Meio Ambiente, e ele deu maiores detalhes sobre esse evento que vai acontecer na Praça da Matriz no dia 1º. Confira. No dia 1º, nós estaremos aqui na Praça da Matriz, juntamente com a equipe da Equatorial, desenvolvendo o programa E+, Reciclagem. A Equatorial já vem com esse programa sendo executado em alguns municípios. Qual o objetivo desse programa? Que a população de Santo Inês faça a destinação de material reciclável, seja ele papel, plástico, metal, neste dia, para que você consiga desconto nas suas contas de energia. Além disso, neste dia, a Equatorial estará ofertando também serviços de cadastramento de tarifa. Além disso, você pode também fazer a troca das suas lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Até cinco por conta-contrato. Então, a gente pede à população que nos ajude nessa ação, que a gente consiga destinar o maior número de material reciclável. Então, se você já pratica coleta seletiva na sua casa, tente deixar esse material guardado até o dia 1º e faça a destinação com a gente ali no stand, no dia 1º, na Praça da Matriz.